Qua-dra-da! Tati, cê não presta, meu amigo. Vai querer salada, Tati? De... Para, Natália! Mas vai fazer salada de quê? Tira, eu vou fazer salada de... Para, Natália! Tu não vai fazer salada de tomate, meu irmão! É, salada de tomate, eu vou fazer. Eu vou fazer pra você também. Eu pergunto pra ela porque... Tu viu? Para, Natália! Atalanta de quê? Então, Deus que me perdoar! Iluminar esses viventes! E a minha paciência! Eu aguento, essa é nossa amiga! Eu aguento estar escutando isso! Tatiana se manhando pro Marquinho! Olha lá! Não ficou perfeito! Tu viu? Quer que eu faça de novo uma mudança de comportamento pra mim e pra você? Não! Cala a boca, Natália! Vai ter salada de quim! Ai, meu Deus do céu! Mereço! Não, eu mereço! Hoje eu vou usar aquele chapéu cujo eu tô calbô! Quem merece sou eu, né? Que vocês duas beijam na boca aqui, eu ainda tenho que ficar escutando esse tipo de coisa! Vai tomar... Tem nada a ver o que eu tô falando! Ué! Tô falando que ela tá se manhando pra ele! E você tá se manhando pro outro! Fica lá! Não! Pra mim, chega! Aí, meia hora depois, tá lá! Não dá pra saber o que é perna e o que é braço! A música deles mudou agora! A gente já decidiu que ficou entre tapas e beijos! É ódio a desejo! É amor e ternura! Sem tomar no cu! O casaco se ama até mesmo na cama! A hora é que eu não tinha escutado, hein? Mas eu tinha certeza que era essa! É! Eu já cantei pra eles! A nossa música é da inveja, porque a gente ainda não foi pra cama grande! É o quê? Nossa, isso tudo aí é pra mim? É, agora tu vai comer tudo só pela mãe que tu deu! Desse jeito você vai beijar uma porca! Tá bom! Ai, foi sem querer! One! Tá bom! Tá bom! Oh, porra! Obrigada! Obrigada! Ah! Tu fala comigo, caralho! Obrigada! Fala assim com você! Two! Three! Fala assim! Tu quer que eu faça de novo a diferença de comportamento? O que vai fazer? Pega isso! Esse aqui tá quentinho! Tá! Não, mas... Ninguém vai pegar? Não! Posso pegar isso daqui, Marcão? Pode, Ana! Obrigada! Ninguém vai comer mesmo isso daqui? Não, era de Tati! Tati, você não vai repetir? Não! Tem que fazer com a filha! Absolutamente! Absolutamente! Quanto pode pegar? Três? Oi! Quatro, cinco! Pega o ketchup ali pra mim! Vê quantas pessoas tem e divide! Onde é que tem um salzinho? O sal tá lá fora, ô! O sal tá lá fora, ô! O sal tá lá fora, ô! Tchau!